Toma, toma, o melhor naipe do Brasil aí, ó Tapa na xereca, vamo que vamo, tô fazendo free fire aqui, esse canal aqui vai ser só free fire, jogo de battle royale aí Fortnite, a porra tudo eu vou trazer aqui nesse canal Tô puto porque no meu canal lá, original, eu não vou poder pegar minha placa de 100k Eita, o maior tempão desenrolando com o youtube, ele sempre manda a mesma jogadinha, não pode porque você tem strike, escaralha 4 Fazer esse canal chegar sem cá, eu vou pegar a placa nesse canal porque, parceiro, quem não sabe sou eu, pô Tá fudido comigo, youtube, eu vou pegar sem cá nesse canal aqui e o bagulho vai ficar louco Então mano, já começa deixando o like aí pra não ajudar, se inscreve no canal e compartilha com teu amigo que joga free fire aí, ó No WhatsApp, ela manda pra ele e fala assim, aqui ó, o menor mais brabo jogando free fire aqui, ó Aham, sim Vamo começar aqui, ó, já caiu boladão 5x7, tomara que não trave, né, pelo amor de senhor Pegar a munição de AR, né, porque sempre tem uma AR, não, nunca tem AR, né, mas Eu mantenho a fé em Deus que eu vou pegar uma AR Algum dia eu pego a AR Vamo subir essa escadinha aqui Ó, já tem cara ali já Eu preciso pegar uma arma Ai, caro 98 Fudeu Fudeu pro cara, né, porque eu sou pica É claro Quer um K3? Fudeu muito pra você, meu amigo Good game, good game, good game, good game, good game, good game Se você não tiver de arma, metralhadora, e etc, e etc, e etc, e etc, tu morrerás para mim, my friend Menor, vou acabar com o jogo, filho, vou acabar com esse joguinho aqui Caralho, o maluco é brabo Será que eu tô mudando só pra essa escada aqui? É bicha É bicha Tem colete aqui, tomara que esse cara não apareça armado aqui Vou pegar pelo menos uma munição Beleza Tá então, cadê ele? Que ele? Tá fudida, meu parceiro Puxa a carna, 98 Puxa a carna, puxa a carna Não, puxa a carna Isso, puxa a carna Agora mira nele lá, cadê ele? Olha lá o camada lá Ó Calma aí, porra, não atira agora não Ai, que burro Caralho, calma aí, para de travar, porra Calma aí, calma aí, mira na cabeça Vai, vai, ó Toma Toma Que aqui é a carna 98, parceiro Eu sou, sou brabo Se alguém brotar, tá fudido Porra, não corre, mano A bonequinha aqui não corre Vai se fuder, mano Que lerdeza M4, o que que eu falei pra vocês, galera? Calma aí Puxa ela Pega a M4 Isso, munição de AR Um estilo A2 Munição de AR Tá, agora o que que eu vou fazer, galera? Eu vou vir aqui no TAB, né? E vou jogar as balas de... As balas de SMG fora Porque eu não tô usando Ai, ai Calma aí Quê? Calma aí, calma aí Bom É p***, vai morrer Porra, mano Esse cara é pior do que eu Porra, apertei vários botões aqui, mano E minimizei e abri o jogo Se fodeu Tô jogando pelo computador, galera E é minha terceira partida Se não for engano Ô Tá fudido É ali Filha da p*** Ah, tá travando, mano Não trava, não Pelo amor de Deus Calma, filha da p*** Tu quer me matar, porra Porra, tá travando aqui Na hora que eu vou, como Andar, mano Agora chegou a hora da verdade, meu parceiro Eu tô com... Pelo amor de Deus Ai, o cara lá O cara lá Ó Ai, 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 ai Tomando tiro de onde? Olha ele, ó Ih, correu Não adianta correr, não Olha ele Toma Só uma na cabeça, filho Tá brincando comigo? Porra, cadê aquele outro cara lá Que eu queria dar um tiro de sniper Na cabeça dele Qual vai ser? Bala de AR pra caralho Esse cara aqui salvou minha vida Mochila 3 Coletão dele Tá melhor que o meu Panela Cargando Eu tô com muita bala de AR, filho Eu tô aqui Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar Cadê aqueles cogumelos do sol ali Pra mim pegar um cogumelo Que fica doidão Bora aqui, bora aqui Bora, ariranha Bora, ariranha Vamos pro baile Bora, ariranha Pro baile funk Bota a cara aí, meu parceiro Eu não vou perdoar, não, hein Hoje eu tô sem perdão Bora Tem 10 vivos Matei 4 A safe tá logo ali Cara, só um otário Pra me dar umas balas nele Ai, ai, ai Ai, calma aí Vai com calma, meu amigo Vai tomar de Snipe Vai tomar de Snipe Ó, ó, ó Toma Toma O melhor Snipe do Brasil aí, ó O melhor Snipe do Free Fire Ó, você tá atirando Você tá atirando Eu tô bom na cabeça Fica puto não Que fica puto é pior Já falei pra ele Já falei pra ele Que fica puto era pior Vamos ver o que esse cara tem pra mim aqui WM Caralho, coletão 3, o cara Vamos pra safe Warning, a safe está vindo Tudo bem, tudo bem Estou de acordo com você, meu amigo Estou de acordo Que eu matei o cara E ele ficou morto Que bosta Olha o cara ali embaixo Vai tomar uma só Ó, 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 ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ai, caralho Calma aí, calma aí Vai, mira no cara Opa Calma aí, errei um tiro Calma aí Opa, errei mais um tiro Calma aí, calma aí Vai, mira no... Calma aí, mira Tá atrasada mesmo Tá atrasada Ah, tá ruim Tá travando Qual é a parada de travar? Ah, trava não, mano Use o kit rápido Travando pra caralho Era pra matar o cara de snipe, pô Por isso que eu tinha visto alguém aqui Aqui O quê? Correu, correu de mim Ih, eu tô safe não O garro tá vindo Toma, filha da puta Achou que eu tenho medo da safe e é das costas pra você? Ah, tá fudido, porra Eu sou o trem bala Eu sou o trem louco Eu quero matar os caras de snipe Por favor, não trava a mira Não trava, porra Me pegou, o garro me pegou Ai, ai Ai, ai, ai Corre, corre Que isso, jovem Vem trocar tiro comigo, seus otários Bagulho é louco Vocês tão ligados aqui O bagulho é que vai ficar envolvente agora Rapaziada, agora Aqui, ó Tem quatro pessoas vivas Eu matei só Puxa a snipe Os caras tão trocando tiro lá Ali, 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 ó Ali, 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 ali Um cento e noventa O que? Calma aí, calma aí Vai, vai, vai Não desista, não desista Ah, vou ter que botar a R de novo, mano Porra Não trava, não Não trava, não Não, mata Porra, não trava, velho Ganhei Ah, mas eu não gostei de ganhar assim, não, mano Travou pra caralho Aqui, ó Tu, tu, tu Vindo assim, ó Dei uma na cabeça dele, filho Que ele tava de capa 3 Mas ele não morreu Mas é isso, pô Espero que vocês tenham gostado E compartilhou com seus amigos aí, ó Aí no negócio aí Eu vou fazer o tutorial de vídeo aí Como você jogar no PC, mano E é isso Sucesso E até a Próximo vídeo aí Tamo junto Valeu Xereca Deixa o like Não esquece, moleque Lancheirinho, saco derrubado Lancheirinho, saco hoje de mercado Lancheirinho, linguiça de feijão que é mato Lancheirinho